Um motorista inabilitado atropelou e matou um bebê de apenas cinco meses e a babá dele, de 41 anos, nesta quinta-feira em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Brian Henrique da Silva estava no carrinho de bebê quando foi atingido junto com a babá, Adriana Pereira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Revoltados com a situação, moradores do bairro Dona Sílvia colocaram fogo na casa do motorista e quebraram paredes. No local era possível ver várias latas e garrafas de bebidas alcoólicas. De acordo com a polícia militar, momentos antes do acidente, ele participava de uma festa com amigos. O sepultamento de Brian e de Adriana acontece nesta sexta-feira. A mãe da criança não estava no momento do acidente e contou como ficou sabendo do caso. Eu fiquei sabendo para a boca da mamadinha do neném que eu estava no centro, eu fui pegar o negócio material do outro menino de quatro anos. Aí ela falou com tatinha, olha para o que aconteceu, que a Adriana foi atopelada. Aí eu falei assim, não tem como, que eu estou na lotação. Aí eu estava vindo para cá, aí ela falou assim, vai correndo então. E olha, a Adriana foi atopelada. Aí eu falei assim, e o Brian, que é uma menina, ele também, a Adriana morreu na hora. Aí o Brian não sei se morreu na hora. Ela falou assim, o Brian também foi atopelada. Fui atopelada, ficou desesperado, passei mal, desmaiei três vezes. Aí eu fui preparar no médico três vezes também, porque deu remédio calmante. Eu não estava no recurso de ficar, para poder ficar conversando com eles. Desmaiei, pegou me deu calmante, eu voltei de novo. Depois eu voltei, mas a ficar mais agitada. Aí eu peguei ele no braço, falei com ele assim, não tem como me dar ele. Aí ele falou comigo assim, não, mas não pode não, porque ele vai para o Mielio, o Mielio vem buscar ele. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu levar ele para a minha casa, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Ela falou assim, não pode, está muito nervoso alterado. Eu falei assim, vou calmar. Aí eu calmei, fui lavei, cheguei para ele, abri o pano, estava aí assim, beijei, que não quebrou nada, que só a cabeça que engoçou. Aí eu falei assim, mas não pode pancada, assim, é para estar bem. Só que foi a pancada, a cabeça dele que deixou ele morrer. Aí eu falei assim, deixa eu levar. Aí eu peguei ele no paninho assim, peguei, abri a porta e saí fugindo para fora com ele. Ele falou, não pode, rolê no pano, saí fugindo com ele. Ela me chamou, não pode fugir, porque eu chorei. Depois disso, não lembro mais nada o que aconteceu, eu desmaí.